Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, eu estou aqui pra dar uma missão da hora pros meus amigos, velho Cês tão ligados que eu estou atrás de alguma lasanha legal, eu tô atrás de algum carro da hora pra trazer um projetinho Mano, eu quero montar um projeto diferente no canal e eu acho que tá na hora de mudar um pouco as coisas por aqui Toda vez que eu compro um carro novo, eu sempre faço os vídeos procurando carro, eu sempre faço os vídeos indo atrás, buscando algum carro novo E com o tempo vai ficando chato, tá ligado? Então eu vou mudar tudo e eu vou mudar tudo até pra mim Eu tô com um pouco de medo dessa minha ideia, mas eu espero que dê certo Se inscrevam no canal, também tem vídeo novo, são três vezes por dia galera, muito conteúdo diferente pra vocês E eu acho que isso agora vai ser uma ideia muito louca Cês tão prontos pra isso? Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem Vocês tem 250 mil reais pra comprar um carro pra mim É o que? Nossa, quase bati até depois dessa Mentira Nossa, qualquer coisa Tem alguma regra ou como que é? O que eu quiser Eu só espero bom senso só Eu vou poder moer Cês vão poder dirigir também, lógico, cês vão ajudar a comprar, cês vão poder dirigir Eu quero É 250 mil, um cheque de 250 conto pra vocês É livre de ano, pode ser zero, pode ser novo, pode ser velho, mas tem que ser da hora, tá ligado? Tem que ser um carro legal Pode ser automático? Pode ser automático Pode ser automático Só não pode ter câmbio bosta Câmbio velho bosta Ah, cê já montou carro zero, né? Já, já montei carro zero Eu montei o Civic Nossa, cara zero, é verdade Não precisa gastar tudo também, tipo assim, não precisa ser um carro de 250 pau redondo Pode ser um carro de 100, pode ser um carro de 150, pode ser um carro de 200 Só tem que ser algo que tipo, que seja um carro legal pro canal, tá ligado? O troca nosso então Oi? É, o troca de vocês, pô Não, obviamente Vamos comprar um Corolla Não, obviamente, tipo assim, ó Tem que negociar, e o John vai fiscalizar Ah, tem que negociar pra não pagar um preço merda no bagulho O que sobrar a gente faz o churrasco É isso É, não, é O que sobrar a gente compra de peça pro carro Que é mais legal ainda É mais legal ainda Então, tipo assim Se... Eu tenho uma outra grana pra montar o carro Então, tipo assim Não precisa sobrar dinheiro pra comprar as peças preferencialmente Mas pode ser um bagulho que... Que tipo, pode sobrar grana pra gente comprar as peças também Seria legal É... Tenho até uma ideia Tenho até uma ideia Tem uma ideia? Pela vez Tem que ser um bagulho possível de montar Tipo assim Não pode ser um projeto muito astronômico De algo que demore muito, tá ligado? Sim Senão vira um projeto interminável Então tem que ser um bagulho da hora Tipo, se vocês comprarem um carro de 250 mil redondo Eu vou rodar um tempo com ele original e tal Não vou gastar toda a grana agora Não vou gastar muita grana pra já montar o projeto, tá ligado? Sim Então vai ser um... Talvez um carro que eu use De preferência um carro usável, tá galera? Não quero... É, isso que eu ia falar Tem que ser um carro que seja meio daily então É, tem que ser um carro legal Que eu possa ir pra Campo Grande com ele e tal Mas eu não quero uma merda, tá ligado? Sim Nossa, da hora Já abre a OLX aí de ônibus É, pode ser uns carros... Pode ser tanto um carro... É... Sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui É... Com preços diferentes, mas por exemplo assim O meu ômega é um carro muito da hora É... O VTI é um carro muito da hora Mas o VTI é um carro que é pouco dele Eu quero um carro mais dele que o VTI Porque é tipo... Tem que ser um carro que dá pra ir pra Campo Grande O VTI é muito lasanha, não é nada dele É, não é nada dele Nada É muito lasanha Nem um pouco dele Não é nem um pouco dele Acho que é o meu carro... É o meu carro mais lasanha, não é? O VTI... É, não pode ser tão lasanha assim não É... Pode ser tanto turbo quanto aspirado Esse cara é louco Fechando a BMW de Best Bar É? De Macan De Macan O cara é crazy mesmo O cara tem coisa Ou de abrir o LX ali mesmo Tá anotando? Tá anotando os bagulho? Eu tô anotando as dicas aí O que você tem de ideia tio? Se eu falar vai... Vai perder a graça? Entendi Tá bom É... Eu tenho várias ideias Não Não, da hora E assim... Eu quero que vocês... É, eu queria falar... Na época do tio não tinha muita coisa moderna pra escolher assim Mano, um Landau Turbo ia ficar legal, tá ligado? É Tipo assim, pode ser um Landau, entendeu? Pode ser qualquer merda que seja legal pro canal Não pensem em mim, pensem no canal, beleza? Sim Não é algo pra... Tipo assim... É... Tem que ser um bagulho que seja bom pro canal É a preferência... É o objetivo máximo do projeto Entendi Entendeu? Porque eu quero trazer conteúdo legal pra galera Eu quero que o... Que o pessoal... É... Eu quero que vocês troquem ideia com o público também Porque... Todos os vídeos que postarem dessa saga Eu não vou assistir Então tipo assim... Vai ser surprise, motherfucker É... Surprise total Então... Vocês podem ver os vídeos Eu não vou... Esses dias agora... Eu... Eu não vou trocar ideia com a galera no Instagram, tá ligado? Eu não vou... Eu não vou fazer nada aqui pra eu tomar spoiler Do bagulho Então vocês podem trocar ideia com o pessoal Podem... Podem dar ideias e tal Oi? Pode pedir sugestão Pode pedir sugestão, entendeu? Pode pedir sugestão pra galera que eu não vou dar... Eu... Eu... Eu não vou ficar assistindo os vídeos pra... Pra ver nem nada assim Pode comprar um Peugeot? Não... Pode comprar francês, vai se foder Não, não vem com merda não Vai se foder Ah... Francês não dá O tio não gosta de francês Então eu acho que ele nunca... Ele nunca... Me daria esse... É... Essa... Como é que fala? Essa maldição Esse desgosto Esse desgosto de comprar um francês Não, vai se foder Nossa senhora Nossa senhora É de família Gostar de merda Tá louco Credo Cara fantástico É, era fantástico Fantástico é uma palavra muito forte pra usar no francês, né? Vamos ver o carro com tração dianteira Vamos ver o carro com no bloco Não capotava nem a pau Mas tração dianteira não é bom Nem é bom, é Foi o primeiro a começar a estragar então Tração dianteira nem opina Tração dianteira nem funcionava Não era... Não quebravam você né Nossa, imagina se o bagulho é de 40 Você imagina como que era o... Imagina Era automático? Não Era mecânico 3 mágicos Nossa Dava 80 de final Mas como assim? O câmbio era assim? Era onde saia do painel a alavanca Ah tá, mas era alavanca normal, de engate normal Meu Deus Não, sem merda, por favor Cara um bagulho... Precisa ter ar condicionado, né? Porque isso aqui não tem gente também Isso aqui tem, ele só não tá com gás Ah, pode não ter ar condicionado se for um bagulho bom Igual tipo o Corvette É que é uma coisa ligeira Ajeitado 250 palmas dá pra comprar ele Peça de colecionador É tipo, tem muito... A galera vai mandar muito projeto exótico pra vocês Pode comprar um projeto exótico, tá ligado? Sim Faz o direito aí Mas só tenha certeza tipo... O segredo de comprar projeto exótico é... Ou um fit batido Acabou de bater ali Mentira, acabou de bater ali Aham Cuidado pra não comprar uma merda Muito bom Muito bom O tio tá como lá atrás, será? E aí tio, foi emocionante o rolê? Foi Foi Não vem mais O tio O pior é que eu acho que o tio nem... 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 É até que é de gol O problema é o John ali O John que der... O John que foi chato Vou dar um zerinho aqui no meio, John Não, zerinho é ok O problema é o... As costuradas É As seguras Costuradas finas Aqui sempre tem uns... Já cassou umas lojas, John, pra ir dar uma olhada nos carros? Já separei uns favoritos aqui E depois eu vou olhar em umas lojinhas Ver se temos algo interessante Eu tenho um plano aqui na minha cabecinha De repente eu posso vender meu Vecta pra você por 220 mil e economizo 30 Claro Quer comprar o Jetta também? O cara quer me dar um gol no pijama O tal do brasileiro é uma merda É confiável, pelo menos eu vou entregar o carro Isso é louco É... Se você quiser 25 no Vecta eu acho que vale É... É justo É justo Eu vendi o meu por 18, 4 anos atrás Tinha um Vecta? Eu tive Choraboy Nossa Sério? Você era Choraboy? Eu era Já teve essa fase? Eu tive um Vecta de BBS que tava lá 10,5 Caralho Era o único exclusivo no Brasil Deixa eu te perguntar Bom, tem que ser em São Paulo ou pode buscar em outros estados? Ah, pode buscar onde estiver Pode buscar onde estiver É, caça no LX aí e tal Vê o carro mais da hora que vocês acharem É o problema assim Eu gosto de ver o carro pessoalmente antes de... Não, de preferência é... Ou ver pessoalmente Ou acha alguma oficina de confiança perto Que possa dar uma gerão no carro, por exemplo É, vem aqueles caras lá tipo Consulting Cars lá que você paga Aí o cara vai lá ver o carro É É, exatamente isso Se for um lugar perto de São Paulo a gente pode pegar também A gente pode todo mundo, é Não Você não pode Ah, só vou mostrar o carro depois que comprar É essa Entendi A gente vai dentro do que você falou aí mais ou menos A gente vai escolher o carro Mas você toca o projeto, entendeu? Puta, mas agora eu tô com medo também Se você não mostrar o problema é seu, meu amigo É Aí você vende depois Não Mas tem que confiar na gente É Eu acho que vai dar bom Acho que vai dar bom Vai ser uma... Vai ser um bagulho diferente Tipo... Vai ser o... Porque eu sempre compro um projeto Já pensando em tudo do carro, tá ligado? Sim Nesse caso aí tipo Eu não vou nem poder pensar no bagulho do carro Mas a gente vai pensar A gente também não vai comprar alguma coisa que seja muito exclusiva Que você não tenha... Demore muito pra fazer um projeto, entendeu? Entendi Eu não acho uma boa também Acho que tranquilo Então a gente vai... E assim também 250 pontos Tem muita opção boa Tem muita coisa boa Tem muita coisa boa Coisa boa É possível que vocês vão comprar uma merda Tem muita... É muito dinheiro pra gastar uma merda Mas é que tem muita coisa boa Só que tem muito mais merda Sim Pode ser duas merdas de repente Não, tem que ser uma merda Não, o bom é que assim ó A maioria tem que concordar Tá ligado? Sim Porque nunca todo mundo vai concordar no mesmo carro Mas pelo menos a maioria tem que concordar Pra não comprar um bagulho... Pra não ser ideia de um idiota só Entendeu? Tem que ser um conselho Se você não gostou E manda lá um e-mail Reclamações É, entendeu? É, entendeu? Tipo assim O John escolhe um carro e foda-se Tá ligado? Vai ser um conjunto É, tem que ser conjunto Se tiver o voto dos três aqui Já tá bom Já dá pra... O tio é majoritário... Não, não, não Tem que ser todo mundo vota igual Tem que ser o carro... A metade da época do tio Pra frente Eu acho que achava o carro, hein? Olha aí Sai fora O que que é isso? Que beleza Amarajó Nossa senhora Consegue ser mais feio que a... Caramba O que? O alemão Ela é pra saúde Você é louco Se inscreva no canal, galera É isso aí Vamos ver o que que eles vão decidir Da cabeça deles aí Vai ser engraçado Olha, tem uma maré a missão Eles no canto Pode comprar o canal repetido também É missão mesmo, né? Clique em embora aí pra escrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos assim? Clique em cima E por outro lado A gente se vê no próximo vídeo Tchau